Música 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 Pαιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι Δηλαδή δεν έχουμε μαναντζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν πασβοηθάει κανείς Και οι χορηγοί μας είναι οτι είναι και οτι είστε εσείς Like, κάντε like Φιλιά Για ποιον Λάκη λέει Για ποιον Λάκη τον Κομνινό Το Λάκη τον Ζουμπούλι Ποιον Λάκη τον Λάκη τον Πετρόπουλο Ποιον Λάκη λέει ερα γιατρέ Τι λέει το τραγούδι παλιό ε Παλιό, παλιό, παλιό Πάνω τα ακουστικά γιατί κάνει κρού Μπράβο, πολύ ωραίος Κάνει κρού γιατρέ, γιατρέ αύριο φέμεις γερμανία έτσι Sim, sim, sim. O que você fala para o perfeição? Eu fiz um prêmio. Você está em pegar? Não. Um prêmio de computador? Sim, para a se agarrar. Você dá para a se alimentação? Sim, sim. Você pode pegar um prêmio de computador? Não sei. Para agarrar. Você está em pegar um prêmio de computador? Sim. Bem, você pode pegar um prêmio para casa? Sim. Você pode pegar um prêmio? Sim. Você pode pegar um prêmio para a se alimentar? Sim. E aí pode pegar um prêmio. Sim. É, não é? Ele é um cara de mavro, quando você pode colocar em pincelho? Não sei como. Olha, aqui há um cara de pincelho. Eles fazem um círculo amanhã, mas... Mas... É, eu vou colocar em mavro círculo e eu quero colocar no exterior. Em pincelho, quando você pode colocar em pincelho em pincelho. Não é assim. Não faz isso. É, é. É, é, é. É, é. É, é, é. Vou colocar no sleep, em pincelho, Você tem de tirar de 500 euros? Algumas vão colocar. Em direção... Pega 500 euros, como é? Se pegar, você precisava passar as caracas, mas com os pão acrílicos com a década do 1960 até o bônado, e? É que enfim, foi tão bom! É que agora? É tudo mais. Vámos com o jordan, já passámos com o jordan e cânia, Mas pregiu o que foi, a gente estava indo para a pôr. No, não tem para o queias, não tem, sei lá, não tem... Não tem, sei lá, o que eu falo, aqui, o Guoslavio, o Guoslavio... Eu sei lá, o Anatolico bloc, o que é o Anatolico bloc, o Quaterine. Pará muito Anatolico bloc. É assim, com a Pôlão. É assim, com a Polônia. Sim, sim, sim. Foi muito bem. Sim, sim. Sim, sim. Mas eu acho que é muito mais importante. Sim, sim. Sim, sim. Então, o que eu faço? Sim. 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 Sim, men standard. Sim. Morawa. Sim. Sim, agora sim. Sim, agora sim. Marguerite, d BMW, em que há o vírus não é? sim é todo o período não mas não é o vírus a experiência Minha aglomão, infeléria, 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 infeléria. Então, os filhos, infeléria, infeléria, infeléria ou infeléria? Sim, 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 sim. Então, quando ela tem 5 de trôféias, não tem pode ir? Sim, sim. E, sim, sim, não podemos falar. E, sim, mas, o infeléria, mais, a infeléria é por um dia que ele é muito difícil dos outros. Sim, sim. Mas, o Miço Tarkis, mas, disse que agora, quando o pai disse a sua sister, de mim sua mãe dizia se agora ocorreu o meu pai dizia assim VERY Fica Porém é isso Seca de Calmo Barra ач stevando a ironia ta criada a brisa da 대박 Isso existentiale Então ele não tinha que tomar. Ele não estava morando. Ele não tinha que tomar. Ele tinha 98 anos. Ele levou tudo e veio e ele disse que ela sentou. Ele tem um no DNA. Eu trabalho aqui com um dentista, o avital que�amos, os professores, que tem muitas produtores. Deção, o divo nativo, os dentistas, o sinal é assim, que estão novos do aviso de açúcar, não a fazer o aviso para ação. A Pórtula é um pedaço que não se responde. É um pedaço que está sendo pronta. Estão ficando bem mais? Estão ficando bem? Estão ficando bem, então. Sim, temos um opa do Pau do Pau, aqui. Sim, o que se chamam de Maverro-Micháles. Estão ficando. Este é um pedaço, porque é uma pedaço. Apenas, se acudariam de Petrómbia. Peitróπη, porque se fudas? A futeu era o abrigador do Arq.E.P.A. O Arq.E.P.A. E aí? E aí? Ele fez o Peitróπη? Não, de estes. E aí? É o Abrigador do Arq.E.P.A. Não, o Marinho, o Marinho, o Arq.E.P.A. Não, não, não. Não, não, não. E aí? E aí? E aí? E aí? Como é? Como é? Como é? Não, não, não. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. 2, 4 Sim, é um 12 do minuto E 17 E 17 E entendi o Nari 17 E 12 do Olimpíaco É um empêndios Com o gol do site É um 3 metros É um 3 metros É um 2 metros É um 2 metros E por que o Koukka Ele disse que se esparse Mão o poder do Diávolo O poder do Diávolo E esparse o poder do Diávolo E se esparse o poder do Diávolo E se esparse o poder do Diávolo E se esparse o poder do Diávolo Do Diávanacópolis E se que nem está Que Japona Que ace hiciste E me ar UN19 E inó god Óla mazIC Meio Toma Bg Opa A men Opa Ajظen Y S Opa E aí que o ficam 30 anos com os filhos que eu falei assim como esse, mesmo num dia eu falei assim, estávamos um coisa o que é que o baleiro é que não saímos com nossas mãos e você é um, porque você não saímos com as meninas? ainationa nós, 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 nós temos os palios, os parceiros eles que nos saibam uma vez uma semana ou você sabe e um pouco mais para facilitar o um tem um e a um o outro tem uma tumba o outro tem um resistente к pesquisa vocês perguntaram eEP plantas de cáppos não, mas por isso não está, então e agora não sei como se mexer o Ángel Prostadipi algo que eu acudia ele tem um pôrta de folová e é um pão não está muito bom e aqui era muito a fagyta e agora ela tinha típice de colestirino 230 240 e eu me li e eu tenho dado a ex-entrola eu tenho dado a ex-entrola se você quer ter que a família e chamada sem gêmeas? e como o se encaixas? e falo, as mulheres e as mulheres, eu uso o que eu fiz e eu fiz uma família e assim não, não é um apenas mas apenas por um grupo da aula que ele saiu pegando um cafe de dar publicidade eu falo porque ele não me aleja o um homem tem sobre o economia do outro nós temos um comunistê-εργoastrasio e isso é você tipo compraso não está o nosso eu não gostar o quão é é você é não é ou não é aqui é o aqui é o é É comunista e Argoastas e Argos e Argos. É comunista e Argos e Argos e Argos. E eu gostei de Manu. E tinto que você está em morrer. E se que você está me enriquecer. E o Sininho do Biomifiano? Então o Biomifiano. O Biomifiano. Vamos lá. O Biomifiano. E você sabe, o Biomifiano, o Biomifiano, o Biomifiano... Vão saber? Eu estou a saber. O Biomifiano. Eu também tenho dois dois, o Nihelona, o Caressa, o Caressa. Do Iragli de ser cinco pessoas, tem uma pareia. Você tem um grande grande para o Biomifiano. e sim, Paulo Ok x dites Maverro-Miháleons com o outro o Maverro-Mihálel você é uma exigênia, não é? não sei, não é não sei, não sei ou não, bem, não sei é o patriarcómono aí, quando você conhece o dente mas não é ostalo é um político equipamento ele não é é isso, não é então, vamos lá, vamos lá, 55 e anualmente, no dia, o dia. 54, 43, 40 o dia, 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 o dia o dia, 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 o dia é Eu gostaria de fazer uma parede com ele. Ainda é muito bom para um ativo. Você tem um ativo de fármaco, não é? Eu, sim. Eu, sim. Eu, sim, tenho uma ativoção com uma empresa. E você quer que você tenha um ativo com os ativos? Eu quero que você. Você está assistindo às pessoas. Você não faz isso? Você não faz isso? Você não faz isso? Nós fazemos uma equipe de comunidade e tal. Você faz isso? Você faz isso? Sim, sim, sim. A gente já não vai ser uma opportunity Para ver se 20 anos Se eu atXEx, não sei eu, eu já não vai ter um fásmata Não é? Não é? Não é? Não é? Se atitude é como eu acho que vamos ter uma população Nós estamos a país, nós estamos a minha cidade Em sua população, vamos lá, nós estamos a minha cidade O 80% dos fármacos é Eu não tenho o fásmata, é o fásmata, é Gerenção, não? você é nosso Vasco o lev fart SH aqui no locos o provadorkão foi num snolo vocês já estão aí você vai então em quando comprou não comprou não não é não é lugar a generic , seja Agora está em Néápolis, que se acudiu aqui em gênero. Peste-se no leitico. Existem 5-6 leitura que os caras não estão na região. Eles não estão aqui. Eles não estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Peste-se. Não sei se é uma coisa. Mas, se você não está aqui. Para saber se o que o leitura é o leitura de um país, depois do turismo, dá mais para o leitura. Sim. Mas, se o leitura, não é um país. Mas, se o leitura, não é um país. Sim. Mas, se o leitura, não é um país. os nossos filhos que não eram. Agora com o SIRIS é que isso? Sim. Sim, cara! E os comunistas que não estão desigindo também. Sim, sim. É porque as comunistas dizem que estava negrado? Sim, não se desistir. Sim, então. Mas para fazer isso ele faz isso? Sim,ヒazão já. Mas é muito importante isso. Você disse que o mundo aceitou em que as fármacas que existem na parte nas língas, são muito caras, são muito rápidas, são que as fármacas programas, são quase que elas trazem, é muito mais fácil na parte dos finais aos quão ser E aí Então, vamos lá, vamos lá. E, em irmão, é irão ser prazer, né, sim. É o irmão muito bem, que, de fato, é a irmão era a irmão. O irmão é a irmão, que, de fato, é o irmão é ex-adrador. O irmão é a irmão que é ex-adrador, ele é ambassador. É, é lógico, é 26 anos. É, 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 é. And of that. Turicão, nossaбуção foi conquista! Minha demônima fod territory da prenderação que o mês era demolido. Peanut do Cardino. Mas você é galos famoso, fracadez, vários hisiados, Ele voltou ao outro coração E esse é um fairmão? Ele voltou do estípico Ele voltou ao seu férmão Você sabe que faz isso? É alguma coisa, eu sou o paquilhão? É isso, eu sou o paquilhão? É o paquilhão, sim Você faz isso, não for o férmão? Não for o férmão, não for o férmão Você faz isso? Na Cina, não é o clássico que falamos agora com o Estavro, mas na parte da doença da doença, na Cina, se juntar o violonismo com algum tipo de falma, não é o que eu falo assim. Sim. Não me lhes, não me lhes, não me lhes perguntar sobre o padrão. Estou em um cenário, eu vi apenas o primeiro e-migro, o cacou, então, eu vou lá, mas eu vi depois de todas as estrelas. Não me lhes, não me lhes, o Pogett, um sempre. O Pogett, um sempre, um sempre, com bom, com pacífico amigalismo, possivelmente, em sempre, e não moribu, e não me lhes pegam a cacar 들. Não, não, não. O Floridian, não, não. Entraxe. Me lhes, não. Sim. 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 Você é um exigoso, é um exigado, é um exigado, e assim que o roster condombrou, porque um roster médio, com um médio proponente e um cál saber qual é? O comum, ele é um bom superior, mas o proponitês, como o Poget, semaja essas metrias de ilícã e traz um pouco de coisa de coisa, mas traz muito de um pouco, porque o Poget, o Poget, o Poget, apenas os ligos, que se ação com o Poget, com grande amada e com grande amada, podemos entender o que o Poget, para manter a Poget, em relação a Poget, É assim? O Tudor, lοιπόν, o Tudor άφησε τον Μπάοκ Γυμνό από κόφτες, από αμυντικά χαφ, έχοντας μπροστά μια τριάδα στο μάτς με τον Ολυμπιακό, απέναντι σε μια ευάλωτη τετράδα στην άμυνα του Ολυμπιακού, με σαλήνο αριστερό μπακ, με δεξί πόδι, με τον Ποτεία και τον, πως το λέγανε τον άλλο, τον Αργό, δεν θυμάμαι ποιος έπαιζε στο περκακός, και δεξί μπακ. Ο Σιώβασταν ή ο Ντακώστα ήταν. Ο Ντακώστα ήταν, δεν έπαιζε ούτε καν ο Σιώβασ, δύο κακά σέντερ μπακ, και ένας βούρος έπαιζε δεξί μπακ, ένας πιτσινικάς πρώτη φορά, και ο καπίν ο τερματοφύλακας, όχι ο μεγάλος ο τερματαράς, που έχει ο Ολυμπιακός. Και κάνουν 45 φαόλο πάω, και τα 45 ήταν. Αν σε ένα άλλο λένε, φωνάζουμε, φωνά το μπέναντι, είναι μπέναντι και δεν το δίνει, στο 90. Όχι, θεωρώ μόνο αυτό έγινε, δεν έγινε κάτι στο μπέναντι, έγινε όλη αυτή η φασαρία. Φταίω, χθες, βγάζει τον Πέλκα, και για μένα ήτανε μεγάλη η αλλαγή αυτή, γιατί ο Πέλκας δεν βγαίνει σαν δεκάρι. Πέλκας, Κώστα, δημιουργικά, εγώ τη βλέπω δεν μπορεί να δώσει. Εκτελεστικά είναι καλός. Όταν πατάει, είναι από αυτούς που πατάνε περιοχή, αν με επιτρέπεις και σκοράρει. Και σκοράρει. Ωραία από πίσω, μπράβο, άρα πρέπει να παίξει πιο μπροστά. Επειδή μόνος του δεν μπορεί να παίξει, πρέπει να παίζει ο ΠΑΟΚ 4-4-2-3-5-2. Αυτός είναι ο Μπελάς με τον Μπέλκα. Αυτό που το έκανε ο Στραματσόνη, με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ο Λέτο δεν μπορεί να παίξει στις γραμμές. Όχι. Και τον βάζει δίπλα στον ΠΑΟΚ και εκεί είναι πολύ χρήσιμος. 4-4-2. Είναι πολύ χρήσιμος εκεί. Βάζει και δύο πλαϊνούς. Εντάξει. Βέβαια ο Στραματσόνη δεν βλέπει πολλά πράγματα. Ναι, σίγουρα. Και αυτό είναι προς όφελος του ΠΑΟΚ, αλλά ήταν έτσι η όλη η ιστορία. Ένα άλλο περιστατικό είναι ότι δεν εμβόλεψε καθόλου το παιχνίδι του ΠΑΟΚ για τον Κλάους. Ο Κλάους αποδεικνύεται ένας μονοδιάσταντος Σέντερφόρ, όπου την παίρνει από την πλάγια γραμμή και την βάζει μέσα, σαν PlayStation, πολύ καλός από το γόνατο και κάτω, καταπληκτικός. Γιατί τα Extreme μπαίνανε μέσα, λες, γι' αυτό. Ναι, τα Extreme μπαίνανε μέσα και γίνανε κατά συνθήκη δεκάρια. Κατά συνθήκη δεκάρια, τα Extreme. Και ο Ροντρίγκες τσαπατσούλης αλλά γρήγορος, καλός ούτερ. Θεωρείς ότι έτσι πρέπει να παίζει, ο ΠΑΟΚ. Αυτό να γεμίζει τον Άθανασσέα, δεν πιστεύεις ότι το χθες Ινό ήταν καλύτερο, θα δημιουργήσει περισσότερες φάσεις. Επειδή ο ΠΑΟΚ είναι τσαπατσούλης, σαν εταιρεία, τσαπατσούλης. Δεν έχει βάλει ένα πλάνο το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή, έρχεται ένας προπονητής, παίζει 7 διαφορετικά συστήματα, καταστρέφει παίκτες. Έρχεται τώρα ο Ιβιτς, τον γυρίζει 4-3-3. Παίζει με εσωτερικούς μέσους στους Extreme και παίζει με τον Κλάος Εντερφορ, καταστρέφεται ο Κλάος. Παίζει με δεκάρι τον Μπέλκα, αλλά ο Μπέλκας πρέπει να παίζει η φόρνη, να πλακωθεί στον Κυμναστήριο και να γίνει λίγο άντρας για να μπορεί να είναι η ταχυδυναμικός και πιο δυνατός στις τράγγες και όλα αυτά. Τι θέλεις να κάνεις. Τώρα ακούω, λέει, θα μείνει ο Ιβις προπονητής. Μη σας φανεί, λέει, παράξεν. Θα μείνει, λέει, ο Ιβις προπονητής. Μη σας φανεί, λέει, παράξεν. Άμα θες να παίξεις ένα σύστημα βασικό και να το εναλλάσσεις, ο Κλάος πρέπει να παίζει σε παιχνίδι πρωτοβουλίας του ΠΑΟΚ ΦΟΡ και να πηγαίνει ο ΠΑΚ από την πλάγια γραμμή και να φορτώνει. Αυτό είναι το στυλ. Δεν υπάρχει άλλο. Και να έρχεται και ο ΜΑΚ, αν βγαίνει ο Κίτσου και Σεντράρι, από εκεί να γίνεται δεύτερο Σεντερφόρ να πατάει η περιοχή. Δεν μου αρέσουν οι αργοί Σεντερφόρ κωστά εμένα. Θέλω γρήγορο μπροστά πλέον. Άρα πρέπει να πάρετε Σεντερφόρ, ένα κέικ τρίπλα, μπάλα κτλ. Αυτός κάνει πολλά λεφτά όμως. Θέλει να δώσει επιτέλους πολλά λεφτά σωστά. Πάρτε το Βέλιο. Θα πιάσω δέντως θεωρείς. Ο Βέλιο στον ΠΑΚ, ναι. Με Ροντρίγκες Μακ, Ζάιρο, Πέλκα και δυο χαφάρες πίσω θα πιάσει βέβαια. Είναι πιο συμμετοχικός το παιχνίδι από ό,τι ο Κλάους. Ναι, είναι λίγο πιο συμμετοχικός. Είναι λίγο πιο συμμετοχικός. Όχι πολύ, είναι λίγο πιο συμμετοχικός. Και ξέρει περισσότερο μπάλα μέσα στην περιοχή. Τώρα μιλες έτσι για τα φιλεράκια μου θα ακούν για το Βέλιο και θα με φάνε μετά η Ρακλήδης. Γιατί. Τους λέω, τους κάνω πλάκα, θα σας πάρουμε το Βέλιο και αυτά και λέει με τίποτα. Από ποιον θα το πάρετε το Βέλιο. Αν το πάρετε. Α, σωστά. Είναι στο μάνατζερ του. Σωστά. Ο Βέλιος πουλήθηκε στο μάνατζερ. Ο οποίος έχουμε πολύ καλές σχέσεις από ό,τι ξέρω. Ναι. Ο μάνατζερ με τον ΠΑΟΚ έχει πολύ καλές σχέσεις. Άμα ακουστεί τον ΠΑΜ δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Γιατρέ δεν ξέρω αν παρακολουθείς. Λοιπόν, να διαβάσω εγώ τα πρώτα μηνύματα. Ραπτόπουλος Αβίδης χαίρεται τώρα που νίξε την ΑΕΚ με τη βοήθεια της Διετησίας. Και με την καλονή που την έσφαξε και μετά θέλει να καθαρίσει το ποδόσφαιρο. Γελάνε και οι πέτρες. Απάντησε στο μήνυμα. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, όχι. Δεν νομίζω ότι χθες έσφαξε την ΑΕΚ. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω. Και στις δύο ομάδες νομίζω... Έκανε λάθη. Έκανε λάθη, ξέρεις, αν μου επιτρέπεις, ότι στην αρχή θα πρέπει να δώσει κάποιες κίνδυνες κάρτες από την αρχή, γιατί τέτοιο σκληρό μάτς με έκανε εντύπωση. Σε χωρίς κόσμο, έπεσε πολύ γλωσσιά. Ναι. Πάρα πολύ γλωσσιά. Ναι. Μεταξύ τους τους είδα. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι το οποίο χθες ήταν τόσο επιλήψιμο. Μίλα λίγο για μπάσκε του, Άρη, και πες μου πώς το Σάββατο θα είσαι με τον Παναθηναϊκό. Στα ίσια θα μου μιλήσεις. Στα ίσια θα σου μιλήσω. Στα ίσια θα μου μιλήσεις. Δεν θα χαρώ άμα νοικείς ο Άρης. Ναι. Βεβαίως. Δεν θα το δεχτήσεις καλά. Δεν θα το δεχτώ καλά, ναι. Είσαι 37 χρόνων το 2008, 30 Άρης. Έζησα όλα τα... Ο Ολυμπιακός Άρης με ποιον ίσως. Σπαθή Αντρίκια. Με τον Ολυμπιακό. Στο τελικό εδώ. Με τον Ολυμπιακό. Σου μιλάω, τι μία και ειλικρινά. Όχι να λέω τώρα μπαμγε. Ναι, θα βγάλω μετά. Ήμουν με τον Ολυμπιακό. Ωραία καφεδάρα. Θες καφεδάκι. Όχι, έχει φασί. Έτσι ώρα έχει. Ένα νεράκι αν είναι εύκολο. Έφερα ρε νεράκι, ρε, δροσε ένα γάργαρα. Εμφιαλωμένα νεράκια. Εμείς φεύγω, έντεκα ξυπνάω. Θα σας φέρω έναν ελληνικό καφέ από την Κομωτινή, τον οποίο αν πιείτε από αυτόν δεν θα ξαναπιείτε άλλον. Κομωτινή έχω φίλους και συνεργάτες. Όντως, είναι τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Και ξυρούς καρπούς και σοτζού κλουκούμ και αυτά. Παχαίων αυτά. Έχω μου ζάχαρης όμως. Ναι, παχαίων. Πού είχαμε μείνει, ναι. Με ρώτησες πώς στο Ολυμπιακός άρεσε το τελεικό. Είσαι από αυτούς, δηλαδή, που λένε, και είναι πολύ ανθρώπινο, ότι δεν μπορώ να τους ακούω το βράδυ. Δεν θα μπορούσα το βράδυ να κοιμηθώ να τους ακούω. Να τους ακούω να πάνε οι κύριοι δουλειά. Να είμαι ειλικρινής. Σαν τους καρδίβαλους να βγαίνουν έξω, ναι. Αλλά να σου πω ότι έχει κάνει τόσα πολλά από τότε ο Ολυμπιακός που δεν μπορώ να σου πω ότι τώρα θα είχα την ίδια ψυχολογία αν ξαναπέζανε. Καλά, άσε να ξαναπέζανε και βλέπουμε μετά τι θα είχες, το ισόψυχό σου να πούμε και τα λοιπά. Βέβαια. Εμένα μου αρέσουνε αυτοί οι οποίοι έχουν τα συναισθήματα και τα λοιπά. Όπως και αυτοί βέβαια, όταν παίζει ο Πάο και τα λοιπά. Απλά αυτοί τώρα ξέρεις τι λένε, γαργαλεύουν και λένε αυτοί που είναι ενάντια στο κατεστήμι, μένω να πούμε και αυτοί οι οποίοι λένε το Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με ποιο να είναι από με τον Άρη Φοβούντε σε προκαλούνε. Όταν νίκησα στη Φιλαβέλφια που λέγαμε τώρα τον Ολυμπιακό, όταν γύρισε εδώ ο αυερφός μου ήταν με πλερέζες. Ναι. Και ο ξαυερφάκος μου. Ναι. Δεν ήταν μαζί μας, έγινε το μάτς. Άρα αγαπάμε την Αθήνα. Με άλλα λόγια, όταν παίζει η ομάδα της Θεσσαλονίκης με μία τον Αθηνό και είναι η αντίπαλη από αυτή η ομάδα τη δικιά μας, αγαπάμε την Αθήνα. Είναι δυστυχώς έχουμε αυτή την νοτροπία που λες το να είμαστε πρώτοι στην πόλη. Αυτό γιατί τώρα είναι δυστυχώς. Είναι δυστυχώς. Ε, τι δυστυχώς. Δεν είναι τα μυαλά μας ανοιχτά. Δεν τα μυαλά μας ανοιχτά. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε και την Αθήνα. Στον Πανιώτη το γιατρό Βελονισμός στο κεφάλι κάνεις. Ε, φυσικά. Δηλαδή σε τι. Δηλαδή άμα σου φέρνει τον κόκκινο άμα δεν σκέφτεται καλά μπορείς να τον βάλεις βελόνα και να τον κάνεις να πούμε ταχύτητα από το στη σκέψη και τα λοιπά. Όχι. Έχεις το κεφάλι γιατί. Ρινίτιδα. Ρινίτιδες, κεφαλαλγίες, πόνοι, αντιστρες, πολλά. Στη Ρινίτιδα έσωσες αρκετούς με πιο γνωστό τον Γιώργο τον Σκηνοθέτη. Το Γιώργο τον σκηνοθέτη. Τον έσωσες πραγματικά. Ο Γιώργος στείλει του τα χαιρετήρηματά μου. Θέλω να κάνω να γράψουμε ένα θεατρικό το οποίο να τα ανεβάσουμε αλλά δεν μας δίνει κανείς το χώρο. Φοβούνται μην τα σπάσουν οι φίλατροι και τα λοιπά να ξέρεις. Σήμερα κολυμπούσαμε αυτό που έχει το airball. Airball πώς το λένε. Φίλος του Ασλάμα. Αυτό που λέει πως πολύ θέλω να σας φωνάξω να κάνουμε ένα θεατρικό και τα λοιπά. Φοβάμαι. Έλα μόνο του λέω δώσει τον Γιγόρη εκεί πέρα. Έχουμε έναν δικό μας Γιγόρη ένας κοντός. Άλλος Γιγόρης. Ναι, άλλος Γιγόρης. Δολοβολικό χτύπημα να πούμε. Φέρε πέντε Γιγόρθες μην φοβάσεις το λέω. Φοβάμαι. Φοβούνται τα μαγαζιά τους. Ναι. Φοβούνται Γιάννη, ο Μπίγαλης καλός είναι να βάλουμε κανένα τραγούδι να τον ακούσουμε. Όχι, λέω Γιάννης. Εντάξει, Γιάννη μου. Ό,τι πεις Γιάννάρα μου ότι θέλει ο Γιάννης. Άμα του λέγε Καζαντζίδη ναι, θα μου λέγε αυτός ο Καζαντζίδης. Ένα εύθυμο. Εύθυμο, ναι. Ραπτόπουλε, μας έχεις βάλει στο τρυπάκι να ασχοληθούμε με αυτόν τον Δίδεν Αυτοκράτορα Αρούλη. Το Σάββατο θα δείτε λοιπόν τι υποδοχή σας ετοιμάζουμε. Θα δείτε τι εστί πρωτεύουσα. Θήρα 13 με ταξουργείο. Κωστί, σε ποια εταιρεία δουλεύει το Παλικάρι ή είναι συνάδελφός μου εγώ δουλεύω στην Χρήστος Αλεξανδρούπολη. Ναι. Πες, ό,τι γουστάρεις. Ε, όχι, δεν είμαστε στην ίδια εταιρεία. Είμαστε σε κάποια άλλη εταιρεία. Ναι. Που θυμίζει, αρει, πολύ δεξιό κόμμα. Είμαστε σήμερα, ο Αναστό πανηγύριζε για τους 22 πόντους διαφοράς τη γάμα. Φίλε, ο Αναστό, αν πάρει ο Άρης αδειοδότηση, θα φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα στην Β' Εθνική, θα πάρει περίπατο την άνοδο και θα εκπληρώσει το όνειρό του να πάει στην Α' Εθνική με τον Άρη. Και να ξεκινήσει από εκεί, πάλι από την αρχή, με τον Άρη. Αυτό είναι το όνειρο του Αναστόπουλου. Καμιά γάμα Εθνική δεν πανηγυρίζει ο Αναστόπουλος και σε καμιά άλλη ομάδα πλήν του Άρη δεν θα πήγαινε στη γάμα Εθνική ο Αναστόπουλος. Το έχει πει ο ίδιος σε εμένα και οφείλω να μεταφέρω τα λεγόμενα του. Δεν θα πήγαινε ποτέ γάμα Εθνική να δουλέψω, σε καμία των περιπτώσεων. Ο Άρης είναι μια ειδική περίπτωση. Λόγω ονόματος, δεν μπορούσε να πω όχι. Πιθανόν και ο προπονητής του Όφη λόγω Όφη να μην πήγαινε και τα λοιπά. Στην κηδεία του συγχωρεμένου, του παίκτη του Άρτου Παλιού του Δεμήρη βρέθηκα με τον Μιχαλίτσο. Και τι μου λέει ο Μιχαλίτσος. Ρε φίλε μου λέει έχω παίξει σε τρεις ομάδες και οι τρεις λέει γάμα Εθνική είναι τώρα. Δόξα δράμας προπονητής ήταν να προπονητήσει. Έπαιξα λεπάλα. Έπαιξα στον Άρη είναι γάμα Εθνική. Έπαιξα να πούμε στον Όφη πυρακίπολα με τον Όφη είναι γάμα Εθνική. Πες ο Δόξα δράμας και είναι γάμα Εθνική. Με τι να σε πω ρε το μισοτάχι λέμε αλλά εσύ είσαι Άννο Ποταμότουλου. Και οι τρεις ομάδες Α' Εθνική που διέπροψε ο Μιχαλίτσος σαν παίκτης είναι στη γάμα Εθνική. Φοβερό δεν είναι. Είναι προπονητής. Και ο Απόλων Κρυαβρίστης σαν προπονητής. Γάμα Εθνική. Ναι. Απόλων Κρυαβρίστης ήταν γάμα Εθνική προπονητής. Και γρεβε. Να ξεκίνησε και τα λοιπά. Λοιπόν. Τι άλλο αφήσαμε. Άρα λοιπόν λες ότι αν έπαιρνε το κήπελο ο Άρης θα τους άκουγες με τα μηχανάκια όλη τη νύχτα. Δεν θα μπορούσα να κινηθούμε. Και στο παιχνίδι τώρα με τον Παναθηναϊκό. Θα έπρεπε να πάρουμε τη γυναίκα μας να φύγουμε σαβολογύρια. Το σκεφτόμαστε. Θα λέμε τι θα γίνει αν γίνει αυτό το... Και τώρα με τον Παναθηναϊκό. Και του λέω το κόλ το πανηγύρισα το λέω. Στη Νεάπολη. Είχαμε τα κομίσει από εκεί. Γιατί βγαίνει ένας οπαδός του Ολυμπιακού που είναι και ο οδηγός του κ. Σάμπα του του Θεοδωρίδη και λέει πως βρε παιδί μου στο κορδελιό τόσοι Παναθηναϊκοί λέει. Στο κόλ του λέει το σηκώθηκε και λέει όλο το κορδελιό λέγε πανηγύρισε. Το ανησυχητικό είναι αυτό που λες όμως. Ότι βλέπουμε ότι ξαφνικά όλα τα μικρά παιδιά από εκεί που τα πάω ο Κάρι Ρακλή βλέπουμε ότι λόγω των επιτυχιών και αυτό που προβάλλεται πάρα πολλά γίνονται Ολυμπιακός. Εσύ ταξιδεύεις λόγω της δουλειάς σου. Έχω και ένα πολύ καλό μου φίλο. Ήταν χθες και ο Νίκος από τα Γιάννητσά εκεί πέρα. Ήρθε εκεί πια είδαμε το Μάτς. Εξαιρετικό παιδί. Και πολύ ωραία φωνή για μπάλα ο Νίκος. Τον ακούω όταν μιλάτε μαζί. Ωραία πράγματα. Έχει την αίσθηση και της επαρχίας. Εγώ δεν την έχω γιατί είμαι εκεί. Εγώ φτάνω μέχρι Καβάλα Κώστα. Καβάλα Δράμα Σέρες πηγαίνω. Καβάλα Δράμα Σέρες. Και Βέρεια και Καντερίνη. Πέντε νομοί και Θεσσαλονίκη δεν σε δώσα. Και Θεσσαλονίκη. Έξι νομούς. Χαλκιδική δεν πας. Τι βλέπεις εκεί δηλαδή. Τι μυρίζεσαι. Εσείς ο Παουξής εκεί. Καβάλα πλέον δεν μυρίζουν όλοι τα παιδιά που γεννιούνται γίνονται Παουκ. Οι Άρης Ιράκλες. Έτσι δηλαδή ο Καβάλα. Δηλαδή τα παιδιά τι εννοείς. 15, 13, 12. Ναι τα παιδιά 12, 13. Είδα δυο παιδιά να κυκλοφορούν με φανέλα το Ολυμπιακό. Στον κέντρο της Καβάλας. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Στην Δράμα και στις Σέρες βλέπω μια κατάσταση. Η τοπική είναι πιο των ομάδων της Θεσσαλονίκης και Πάουκ. Αλλά επειδή έχει και πολλούς φοιτητές. Ιδίως στις Σέρες. Έχει ΆΕΚ πολλοί Σέρες. ΆΕΚ. Ναι. Ι Σέρες. Ι Σέρες έχουνε... Βέρια ξέρω Κατελίνη ξέρω ΆΕΚ αλλά και Σέρες. Ναι, ναι έχουνε δηλαδή τουλάχιστον 5-6 ανθρώπους βρήκα. Χάνουμε δηλαδή πληθυσμό. Χάνουμε πληθυσμό συνέχεια. Πελάτες, ναι. Πελάτες, ναι. Μεγαλύτερος ηλικιακά βλέπεις ότι βρίσκεις σε Θεσσαλονίκη. Που υποστηρίζουν τις θεσσαλονικιότητες ομάδες. Αλλά όσο μικραίνουν οι ηλικίες πηγαίνουν πιο πολύ με τις ομάδες του κέντρου. Μάλιστα. Πήγαινα στο γήπεδο, πιο πολύ για να δω τους φίλους μου μια ώρα πριν και μια ώρα μετά. Κι παιδάκι έχεις, σκυλάκι. Δύο χρονών έχω τον γιο μου τον Μιχαήλ που τον λατρεύω. Ναι. Ένα αγόρι έχεις. Στα 35 τον έκανες. Καλή ηλικία. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλή. Γιατρέα εσύ πόσο χρόνο είχες παπάς. 28. Εσύ είχες αναστατώσεις σεξουαλικές. 28 είπα, έχει 8. Ναι, εντάξει. Πριν τα 30 ο άντρας. Είναι ανήλικος να κάνει παιδί. Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν είμαστε στους 1960 γνώριζαν μια γυναίκα εκεί πέρα. Την παντρεύοντας, τα ξέρω εγώ και τα λοιπά. Γιατί εσύ είστε 28, αλλά μετά, ναι, φούλαρε μετά ο γιατρός. Φούλαρε, φούλαρε ο γιατρός. Έβαλε την πέμπτη μετά, έβριξαν και τα μάθηκα με την έκτη. Έβαλε και την έκτη ο γιατρός μετά και είναι στην αυτομπακτώνα με 190 γλμ την ώρα ο γιατρός. Γιατρέ που σε βρίσκουμε. Είναι πάρα πολύ ευγενική η γραμματεύση. Όταν μας έστησες με τον Τζόρταν και σε πήρα τρεις φορές και έγινα ενοχλητικός, λέω, κορίνα, πού είναι ο γιατρός, είναι μέσα, λέει, κάνει βερό. Την κορίνα λίγο δύσκολα να την εξοργήσεις. Ναι, ακόμα ούτε και με μένα εξοργίζεται η κορίνα. Είσαι αδυναμία της. Ναι. Ναι, ναι, σε συμπάθεια αρκετά. Ναι, αλλά συνήθως τις εξοργίζονται τις γυναίκες. Όχι, για κορίνα λίγο δύσκολο. Δύσκολο, ναι. Σήμερα βρέθηκα σε ένα προποτζήτικο, κάναμε μια, έτσι, ένα αυτό για το European, μια τέλος πάντων διαφήμιση, παίξαμε εκεί, κάναμε τους τοπιούς με τον κόκκιντα λοιπά, η γυναίκα του, η ιδιοκτήτη, με κοιτάει στραβά. Λέω, κυρία, λέω, ναι, τι, λέει, τι θα γίνει με εσάς μόνο για κάθε μεσημέρι. Λέω, και τι, θα γίνει με αυτό να λέει εδώ πέρα. Ε, τι θες να κάνω, λέω. Άντα από εκεί πέρα, λέει, δεν πρέπει να πάρει καμιά άδεια, λέει, πουλ, 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 κάθε μεσημέρι να βγούμε. Αντάβειες, δεν είμαστε ιδιαίτερα συμπαθείς. Ενοχλείς τον σύζυγο. Ενοχλώ τον σύζυγο. Ναι, αυτό. Ναι. Αν πάει με καμιά ρωσίδα και φύγει και από το σπίτι, θα είναι καλύτερα, λέει. Ενώ επιτελείς κοινωνικό έργο. Ενώ επιτελούμε κοινωνικό έργο. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό που λες. Ενώ είμαστε και ακούμε σένα, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Ναι. Πραγματικά επιτελείς κοινωνικό έργο, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Άγαλμα πρέπει να κάνεις. Ως ο Σταύρος μου εκμυστερεύτηκε προηγουμένως, ότι κάνεις μια ψυχοθεραπεία το βράδυ. Για μένα είσαι ψυχοθεραπεία το βράδυ. Μετά από την ένταση της δουλειάς, γιατί τελειώνω αργά και έχουμε από το πρωί λείπουμε από το σπίτι. Ε, το βράδυ μετά που πέφτουν... Χτυπάσεις δεκα ώρα δηλαδή. Χτυπάσεις. Ναι, ναι. Δεν έχουμε ώραρια. Πάνω, κάτω. Δεν υπάρχουν ώραρια. Φεύγουμε 8,5 ώρα και γυρνάμε 9 ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Εντάξει, με διαλύματα βέβαια, δεν το συζητώ, αλλά η δουλειά δεν έχει ωράρια. Μάλιστα. Με τον Πάουκ, λοιπόν, φέτος, πήγες στο γήπεδο... Λοιπόν, αυτό που λες, ενώ εσείς η ψυχοθεραπεία μας και νομίζαμε ότι οι δυο ώρες που θα πηγαίναμε στο γήπεδο θα ήταν γι' αυτό, έφευγα πιο συγχυσμένος και πιο νευριασμένος από ό,τι όταν πήγαινα. Αντί να πας να ξεχαστείς, δηλαδή, από τα προβλήματά σου, πήγες και δημιουργούσες νέο πρόβλημα. Ναι, ναι. Πραγματικά πήγαινα σπίτι χειρότερα από ό,τι έφευγα. Πάψε. Ναι. Πραγματικά. Δεν βλεπότα, δηλαδή, πρέπει να είσαι ήρωας για να δεις τον φετινό Πάουκ. Δηλαδή, όχι γιατί δεν κέρδιζε συνήθως. Όχι. Ήταν αυτό που έβλεπες... Δεν γίναμε κανείς πάω από τα κύπελα, από τα πρωταθλήματα. Ναι. Οι πατεράδες μας γίνανε, δηλαδή, βλέπανε μια μεγάλη ομάδα και βλέπανε μπάλα και εμείς κάτι είδαμε για να γίνουμε, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Άξι. Και τώρα, διότι, η νέα χρονιά, η προοπτική ποια είναι. Εάν γιλες ότι θα μείνει ο Ήβιτς, πάλι δεν βλέπω εγώ προοπτική, χωρίς να θέλω τον άνθρωπο να... Όχι, στο λέω αυτό. Ναι. Δεν δεν βγει κανείς να βγει πρώτος. Βέβαια, το πρώτος δεν συμφέρει. Ούτε τελευταίος θέλει κανείς να βγει. Ούτε τελευταίος, βέβαια. Όλοι θέλουν να βγουν δεύτεροι. Για να βγεις πρώτος, και ο Μελισανίδης και ο Σαβίδης, που ποτέ δεν έχουν λεφτά, πρέπει να βάλουν έτσι, δεν είναι. Βέβαια. Για να μπορέσουν να πάνε τσάμπιος δεύτερος. Α, κοίταξε τώρα, να σου πω και κάτι. Εδώ και οι φίλαδλοι είναι λίγο ποταποί, ας πούμε, και οι δημοσιογράφοι και εμείς είμαστε ποταποί. Γιατί, αντί να πούμε τώρα, πες ότι βγαίνει η ΑΕΚ πρώτη. Ή βγαίνει ο ΠΑΟΚ πρώτος. Ένας μαχόμενος δημοσιογράφος, μια μαχόμενη εφημερίδα, ένας μαχόμενος ραδιοφωνικός παραγωγός, ένας μαχόμενος τηλεοπτικός παραγωγός, ένας μαχόμενος οπαδός, θα πίεζε την κατάσταση. Και θα έλεγε, ξέρετε κάτι είναι τώρα, πρέπει να φέρετε παικταράδες και τα λοιπα, να γίνει αποπνικτικός απέναντι στο μεγαλομέτωχο. Αυτοί εδώ είναι τζιριμπιμ τζιριμπωμ και οι ΠΑΟΚΙΔΕΣ, γιατί είναι πρώτοι στην πόλη και μένουνε με αυτό εδώ πέρα το σκηνικό. Και οι ΑΕΚΙΔΕΣ είναι περισσότερο τζιριμπιμ τζιριμπωμ, γιατί να πούμε έχουν το μελισανίδι και σε βάθος χρόνου θα δούμε. Τους έχει πάρει τους αεξίδες ο Μελισανίδης στο DNA του πρωταθλητή. Τους έχει κάνει ΠΑΟΚ. Τους έχει κάνει, τους πήρε με μια σύριγγα από μέσα από το αίμα τους, τις απαιτήσεις, τις φιλοδοξίες, τα φωτοσυρικά ιδανικά. Υπάρχει φόβος, όπως και εδώ που λένε, και όπου εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, ότι αν φύγει ο Σαβίδης τι θα γίνει ο ΠΑΟΚ, αν φύγει ο Μελισανίδης τι θα γίνει ο ΠΑΟΚ. Αν φύγει ο Μελισανίδης τι θα γίνει. Νομίζω ότι δεν χάνονται τα σωματεία. Φοβούνται, άρα λοιπόν λες. Υπάρχει φόβος. Άρα λοιπόν είναι τρομοκρατημένοι οι ΠΑΟΚΙΔΕΙΔΕΣ, τι οι ΑΕΞΥΔΕΣ, ενώ κανονικά θα έπρεπε να πιέζουν. Ενώ θα πρέπει να πιεστικοί. Δηλαδή βγαίνει ο ΠΑΟΚ με το ΠΑΟΚ με το ΠΑΟΚ με το ΠΑΟΚ με το Αγωνιστική, πριν 10 χρόνια θα μιλούσαμε και θα υπήρχε αυτή η κατάσταση στην πόλη σαν να μη τρέγει τίποτα. mas Zack ! é um pouco quem está se pareçam no marketing eles tem um 과rus 手 interromiçaram aqui estas não é a verdade não é uma coisa e como eu falei mas porque eu sou eu dir o que foi aqui um tema eu acho eu estava 3 players que texinixaram ele disse se você disse se ele no coding não sabia que ele disse ele disse A gente vai desiderando o uso em gente. Bem. Então, você vai dar naqu jesteśmy queremos? Para ver o mundo. Mas, a verdade é que os paucetotes agora, no Sábado, está chegando no Adana. Na verdade. Seja no dia que está. Tira no dia em dia. Tira no dia. Tira no dia. No Sábado sem aPERA. Está pagado? Então. Já tem duitão. Sim. Ou seja, está naquitão o saúde. Mas, de repente. Então, se você quer o diafante, você quer o ideal, se não quer o presidante, em uma gente que fala sobre isso. É uma época que se não fala sobre isso. É uma política. A política não é muito importante, porque... Eu acho que quando você faz um pouco o microbeio, vai vir muito grígore a discussão. Pior microbeio? Na política. O Έlêna sempre o tem. A política, o que é? Seu um pouco mais um dia, ainda há um comissão, o comunista, e o direitário, e eu estou em meio. O que é? Não, os pausos que perdemem na fármaca. Isso não se muda para as histórias, o que fez, o que fez, o que fez. Acima essa discussão existe. A senhora que atendeja agora, a se interna é verdade... ...emunha parânia. Aulas... E aí 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 E eu E aí E aí E aí E aí E aí É um fãlço da nossa fãlca, certo? Não me lembro, filho. 40 anos, mas não é fãl. Não, se você quiser, se você quiser o YouTube, mas o primeiro gol do Olimpíaco, é preciso dizer que é um fãlço, então, um ou dois trabalhadores e tal, e uma colada do chão de Panaxia. Vou falar sobre o meu irmão, não sei, não sei, não sei, não sei. Para ver o título, você precisa saber sobre o YouTube, tem uma olhada. É um fãlço, é um fãlço, é um fãlço, que é um fãlço do isquiro. É um fãlço, que não vai ver o título do Poitário, o Arigianos é um fãlço, não sei, não sei, eu não sei, eu não sei, que é um fãlço, não sei, que é um fãlço, que é um fãlço com um fãlço, Dizem que o Heraclis, filha do período, vai ser E aí Eu olho e me vejo Me vejo Me vejo Re, chiro, frena, se me vejo Vai o Heraclis com o mais 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 Balei, vejo o meio-horreio de estereão 5º na Terra, com 3.700 estereia Pouco, muito chámele os álbos Para o Heraclis, mas é 500-600 estereia Pána do 2º do Panaedro com 3.000 estereia Trio ambos Mendo choração e tl. E sem fazer a gente E de novo não pode ter a vinho Diz assim, eu... Tio, eu acho que é o meu irmão e o meu irmão Eu acho que é um bom prônio O tipo de spanou O tipo de spanão, o tipo de spanão De repente, para fazer uma sostia Deixar, não ver muito tempo E não vai comer 4, 5 Pessoal, tipo de terzi O tipo de... Assim, você é um bom prônio Dê-se 50.000, 100.000 Todo o ano, todo o ano E eu vou falar em 12 anos Não é, o povo, não está A ceiling é então é arranquei. ÉMC NG. Hoje dá-me preder a conhecimento da empresa de mar wax do limão da corte ser cristão e tem ano talks E beneficiar as ruas para a calucar spanning a planas por beto tudo bem Meu美味 não é que estava em Visionarios Não sei como Birraquicugas Aерхolico tem muitas fam kann assistas e mais poderões compassionéticas Iraclis, o Iraclis não gênias Você é bem bacana Você é M BECAS Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não me lembro, não me lembro. Com o Scrooge McDuck vinha com o Papahanaçáki. O Scrooge McDuck vinha aqui lhefta. O Papahanaçáki é o Donald Duck, o anissiós. O Scrooge McDuck vinha aqui lhefta. Ele é o Moby Duck, o Fezri Duck. O Moby Dick, o Kavuri Duck, Ele é orett plan. Ele é o fata de Caligashick vinha, Ele é o fata de Caligashick vinha em bordeca. Ele é o fata de Caligashick vinha. Ganaçáki vinha perto. Ele é o fata de Caligashick vinha. Ele é o fata de Caligashick. por fazer isso que não é sinto ou eu muita história bem por que não vá? e eu preciso dizer que não vai fazer isso e eu preciso dizer que não vai fazer isso era que não vai fazer isso para isso diz para você ver o tempo com o Próedro por que no dia em outro teléfono e depois no outro teléfono e vamos ver o tempo com o Próedro e não vai fazer isso não existe Não há diferença. Não há diferença. Não há diferença. Não há diferença. Vá-lhe, 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 Vá-lhe. Vá-lhe, 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 Vá-lhe. Vá-lhe, Vá-lhe, como vai a mensagem? Tá bom, obrigado, Vá-lhe, você está bom, bom, bom. Agora somos mais profissionais. Vamos fazer mais com terapia. Vamos fazer alguns pesquisitos. Quê é, vem, quão tem, vicia? Vá, você não está com o Maricu? gente sobre ele mate. E o Paucs dizem. E o Paucs dizem? Sim. Porque é... Eu não posso saber que eles têm aqui! Eu tenho um homem mais pequeno. Como ele estava visto, parece que era ser enquanto Paucs. Eu trouxe como gente. E contá-la, e sim. E então, eu fiz em! Eu sou eu ou que eu posso dizer, que o Paucs dissemã, que o Aris não nos conseguiu e nem sempre que nem feicei. E nada. Pois não, nem o Marcos. Então se eu me engano... Ainda patiçam, sim. Mas, né. Eu quero dizer isso agora, o Brasil... Eu estou falando isso, acho que eu vou falar agora. ...VOGAMO... Somos de arremissões, o Brasil... Agora você vai começar lá, está elemente... O Brasil... Ele sempre vai começar... Ele vai começar aqui e se elevar... ... E vai começar lá. E se você vai, então... ...Ce que está aí já estão... E assim você vai fazer? Está pós. ...Você vai passar lá. ...Você vai passar lá, não é o Brasil... o Áris é antípauloso e eu tenho aigna mísos para aigna aigna mísos não há? o ráma ta vve lá o ráma ta vve lá acao de ser lego, 100% o ráma ta vve lá acao de ser lego agora o ráma ta vve lá o Nágio Rafael Vandaro vve lá acuou e o chodrú que o chodrú o chodrú o chodrú na xerr aigna mísos o chodrú o chodrú que ele falou para o outro para o outro para o chodrú que ele falou que ele falou que ele falou ele nãoが demora ou se diz para fazer o nosso problema para fazer o seu negócio e eles se 일íssem e eles vão até e os um grupo e eles vão ao zero eu acho que saquem em caso para ele para ele eles vão fazer para ele amulso para ele por Nova York para ele para ele para ele para ele e você você olha toda a vrac rewards dos Thessaloniki você você já senão Sim, sim, sim. Onde está o Brasil? Sim, sim. Onde está o Brasil? Sim, sim. Mimilar a Alemania, a Alemania, a Alemania, a Alemania, a Serbias, agora, disse o Guadra do Pequeno Cefalá, então, o Brasil, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia o dia, o dia o dia, o dia, Estando sicuramente! Olá ele meu nossoехinho. Oi, sabe arrow, se eu me dar. E a sexta ponto! Bom, cá Milk é o p Länder. Erно o psover. isso? cem bom! e tal onde os Jesus se eslanteiro de transfers? e claro, está em beck se o grande está em beck, está em beck, ela é de um valor de março então e você amanhã vai receber a gente? o que você faz? o que você faz hoje? o que você faz? o que você faz? ele trabalha... ele é um papayaenez do Entertainment Daphaneiro o que ele faz esse paucara não, faz isso o que você vê então? então pois não é muito interessante o que você faz isso aí? e não. então... o que você faz? o que você faz? o que você faz, que você faz? E se caver o AIK, se caver em 17, se caver em 21, se caver em 23. O que nos interessa é que não é mudar o programa do play-off, o que nos interessa é que iria quando você aprende a sua vida. Não me lhes... O que é coates, todos, temos calculado aqui e aqui. C энfas. Legas, que são dólares e, 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 negliquilhas. C articulos, coca-cocó, se deve fazer, Se é cata, se cata, mais o cara, não é, se não pode ser meio que... E, mesmo que... E, então, o que... O que... Agora, o que... Cofia, se para rasgar... Você está se messe, com essa equação, com essa equação, me atentou-se-se, tóra. A que você pode ter agora? Agora, você faz essa Lucía Você faz com um dia que você vai embora com um listenúlente Você faz essa chave de uma coisa? Você faz isso aqui Você faz esseédio pro sistema Vá um bom terfílago na minha irmã Eventualmente, não vai sair de uma terra Você tem um terfílago na minha irmã Mas, eu posso, dar o marco Então, você vai ficar com o meu escape E nós fomos, você tira Terfílago na minha irmã Você vai vir comigo Então, vamos lá Sim, sim. E então, porque... Eu já acusava o dia, senhor Kosta, eu saibamos o tempo. É muito bom. Você é um bom complex com o Pauk, muito bom complex. Você disse que era um ponto de 100 como disse o senhor Sartopoulos. O primeiro quarto, é. O primeiro quarto, é. Ele disse que era um penalty, enquanto o Leis não se acesseu e não tem uma fase. Mas um penalty do Javélas, o que ele fez o que ele fez. E um penalty que ele fez. Se eu tiver este trabalho aqui. Sim, ela tem que comer um sytio. Sim, ela não baleia para o povo. O derrubo, ele tem que usar pra ter de 2 chiquinhos. Isso se quer ter quem era uma droga aqui E só que co Malezã tinha ninguém lá. E faz um Synt Pressão. Não sei se isso... Mas não sobra coa o Firmary Zitjimov, eu estava aqui. Tudo é assim dano! Nunca para você já estava aqui. Dmitry, por que... Deixâmary, o nome do Dmitry... Nê, ok? Eu acho que não precisa ter quietes ontem o Dmitry. Fui, fai, eu olheu o Quistis, eu vou falar aqui no studio. Sim. Fui, fai, eu vou falar um dia ouv o Kostiz, e se você está falando um s cinema e tal, você vai responder com ele. Se eu pegar dois ou três svidos toda a semana, eu pego 53 milhuns. Vou falar um milhuns e seis milhuns. Vamos falar Pai Psalmi. O que vocês estão falando aqui? Vamos, olha aí, vamos falar. Vamos lá, dite uma filha. Zantzidia Fingerou o E-bombiano Gol com caroto da Liguazia Gol com caroto da Heiraclí Baixoto do Comipelo com o Bolivaracó Gol foul que estava no Ilsem no 3-3 do I-raklí No era ele Quando você fala e fala-se e diz-se com as duas reais e sfríggetes umeram que não tem eu não vou dizer que o càoe quanto tem em calonnado quanto cérdiu seu pai e quanto ele perdeu mas não tem é o Christianos é o Christianos é o Christianos ele foi um jogo ele disse mas, você está lá em cima com a pão-cara você está fazendo o pão onde estão vendo as pão-cara onde estão vendo quando estão fazendo o pão-cara está aqui no pão-cou-cou aqui é o pão-cou quando o de novo, eu estava pagando né, 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 né que ele estava lá? né, né que ele estava lá, o que fez isso ele estava com um dia a manís e queria dar um dia este o Zimbur ali sei, quem estava com a Hegei e que ele estava, ele estava no esclarecer também, ele estava em um dia não, o Zimbur ele estava em um dia em um dia e ela estava em um dia ele estava em um dia, ele estava em um dia, ele foi um dia E aí não é o alívio? Pode ser? A verdade é o alívio? Foi o alívio que o alívio era três jogadores dele externo. Foi o que o alívio fazia de baixo com a jackass. Foi o alívio que o alívio não conseguiu. É que o alívio fazia os jogadores para chegar em segunda carta. Foi de ir para essas maneiras. Não há eu não dê, meus irmãos, não se dê, não se dê! o mesmo tempo pero é o Alex Reis para chamar aüşa para a qual com a revolução de cifço porque ele sentia o ceteiro e se existe esse esse o ceteiro e se tem a ful e se tem o amigo para chamar o Alibundi que a gente do até o Beliz enfim do Alibundi se tem o amigo e se tem o amigo que a gente tem o amigo Mano e aqui o Velo o de Alibundi que o tipo o clínico se ciente claro que é nada que se Você nunca sabe isso fill揉 você você disse você não seem a fazer porque ela estava porque ela estava por que ela estava nós não aceitaria essas coisas eu acho você está você está bom eu não sei você está um homem o tzimbúr então o que ele se atacou o que ele e então amigo sempre O que é o que é o que é o que é? Paulo Diz humor Paulo Diz amor Né, embumas vai dar vida E aí Fui é paldiquado ou Theatre? Sim? Gintou? Ele é paldiquado E então é pra ele que ele me dá pra ele Por que ele me dá pra ele Porque ele me dá pra ele E ele quer você ver se se você vai Para o Marinarachim não se forе nada Para o Marinarachim não pode hairar Para o Marinarachim... Para o Marinarachim não pode falar Você vai nos levar em cípella Você vai nos levar em direto Você vai nos levar em Bórdio-Elação E toda a Bórdio-Elação Sia chamar de Direitação E aí... O Caramelidis O Marinarachim O Marinarachim O K Theater OArchis tem tem com ele Estão com ele O Guilhico Mas está aqui Ah, meu amor eu vou abrir seus companheiros E�czdem-no? Ou é só que o tempo está aqui continua? É o equilibrador para fazer isso? É o equilibrador? Existen-lo E aí, um rap! Bom dia e um bom dia, um bom dia, um bom dia Um rap! So, vamos lá pra dar um dia, eu vou dar um tempo para a fazer um dia, mas eu estou fazendo um dia, mas eu sou. E aí, um rap! E aí, um rap! Um rap! Um rap! Um rap, um rap! Um rap! O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil e o Brasil. Para isso, eu vou falar sobre o Brasil. Cada dia ele vai dar uma apresentação. Os direitistas, os direitistas, os direitos, os direitistas, os direitistas, os direitistas, os direitistas e os direitistas. E o que eu faço? É o írôo? E vocês que eu faço? Você faz o írôo? Não me falo. Você faz o írôo? Você faz o írôo? O que você está acher, o que está a ganhar, o que está a ganhar, o Gagazzi, o que está a ganhar, o que está a ganhar, o que está a ganhar, o que está a ganhar! E vocês estão, é goodness, e maisбаo, e me pagamento com o Platañá. E que eu faço, eu volto para você, olha, eu raso daqui. Ele é um grafo Ele ele é um grafo Eu já estou lá Eu já estou caindo Eu sou eu 70 meados Eu vou Então, com o Mezymaíro, com o Mezymaíro com o Côximo numa primeira hora O Côximo? 30, vamos 20, 11 o Timor Leiboni Falei Falei Ok, mas agora o Bochum O Glycocphylia O Glycocphylia O Zimbūry O que é isso? Gela! O que é o Papeñiontis, aqui, um mês, o Ta-gário, o Papeñiontis, que é que sabe a tua voz como se me lhe diz? Opa, o que é bom! O que é bom! O que é bom! O que é bom! Mas ele é muito bom! Mas ele é muito bom! É muito bom! Hemos que, o Papeñiontis, aqui, o Papeñiontis, tem um novo Playstation, o Capeñiontis, o Capeñiontis, Relativo, o Papeñiontis, onde por quê? O Papeñiontis, aqui, o Papeñiontis, o Papeñiontis, de um Papeñiontis, que, em troca, o Campeñiontis, o Capeñiontis, o Capeñiontis, Sim, né? Uruguay, então, para ver, com a Jordan, e de aí o gostário, ele não ganha de perder oイ eu não acredito eu não acredito que estou indo é só que você não acredita é só que você não acredita Acredito, assim como você é, porque essa coluna se escravou durante o Thessaloniki no Argy do BAU. É, mas o básquet é algo que estava muito difícil, mas não só o básquet, filho. Não, geralmente. Não, não é que o BAU. É, é a vida aqui do Thessaloniki. É, o BAU, o Caris, o BAU. Té, o que é que me lembra, não me muda de nada a minha opinião. Vai ter tudo isso, o BAU. e o Paoquer žia para o NAR τέλos. Agora, porque vocês viram, como dizem o RAP, um certo tempo, e que está no arroba, como dizem. Vocês estão novos. Vocês estão novos. Você está novos. Vocês estão novos. Vocês estão novos. Vocês estão novos. Mas, como disse o João da C. Isso é o que a vida é no rosa, e que se ele vai virar. Quer dizer, ele pode estar em uma hora, em uma hora, em um tempo, em uma hora, em uma hora, em um tempo, em um tempo, em um tempo, em um tempo, E aí é um paciente, ele está em trece, ele está em trece. Mas ele está em trece, mas ele está em trece esse paciente. Então, emocionar para... Então, Valeria. Eu vou te ouvir estas perguntas, que não estão a ouvir. Vocês não estão entendendo tudo o que estão dizendo, eu se gostar, estão dizendo, a gente está dizendo, eu quero dizer, claro, para a resposta ali. Então, eles saibam a ideia de alguma coisa. E aí O 905 me deu um comentário e me disse que ele vê no carciar, o que eu sou. E a mim disse que ele é um homem, mas porque eu não tenho uma vida. Não posso, entanto. Ele me diz que ele é um homem e um homem que ele é um homem que você é um homem. Bom dia. Não estou a dar o caracterecimento e eu estou a virar. Bom dia para o próximo senhor. Bom dia. Iraclí, é um bom dia. Sim. Fantássiu o teu telefônico no Iragli, nós nos nosso botão eis irraclídeos, entregamos o não tem rúca e boutique, né? É interessante hein? É interessante hein? É interessante! Ele tem rúca! E para o bactivo com a tiroquilura, o fundo que fazia uma vez uma vez e fazia um bacto. O mecanismos, né? Com a tiroquilura. Fui, tem um bacto, Eu vou fazer um loumbro para comer na hora de comer, irmãos! Como eu vou fazer um loumbro na hora de comer, como um ferno! Como um loumbro para comer! Como um loumbro para comer! Eu vou fazer um loumbro para comer, fazer um piso, um piso de um panorama E uma pergunta, mas eu vou responder para o final, certo? Eu vou responder para o final. Eu vou responder para o final. Qual é a mais simples equipe do Barco do Nardi para o Irakli? O que é a maior equilibrada? Sim. A equilibrada de Pauk, Ariei e Iraclí. Por que anos? Em todas as anos. Em todas as anos. Em todas as que você assiste, porque não sei o que você sabe. Eu, porque eu sei muitas coisas, vou dizer que a equilibrada de Iraclí foi um pouco de trípio, para dizer, de cálçes, trípios e tê-tê-tia, entretia, 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 entretia. Não sei se eu tenho um entretor. Entretia, não eram leitura? Se trupou-se até o Arie, o apóstolo Giorgiádi. É isso que eu quero dizer. Você está mais um pouco. Você está, sim. Mas a doutoroploquia do Ariei e a vrovia do Pauk, não tem a ter. É assim, é assim, não está. É assim, não está. É isso. Irra. Eira Eira Mas o tempo vai ser feira Não vai ser feira Vou pegar e vou pegar e vou pegar o feira E vou pegar o feira Furtuzzi se dois meses O Feurtuzzi se dois meses O Feurtuzzi se dois meses E a próxima gravação do Trelor Calei, meu amor Calei, meu amor Você tem que fazer a Martha Burtz Para o estúdio Quem é a Martha Burtz Você tem que falar sobre o velhomitante O que é o velhomitante O que é o Guiana Baniotti O que é o Guiana Baniotti 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 E aí E aí Glicofilia, se não pôme o Paola de Maia. Que diz o Martha Furti da Alemanha. O Tudor. O Tudor. Onde um primeiro sétilho de época em que o Búzza está Sporto-Vorais do Paola de Maia. Não tem. Lembra o 2 ou 3 com os irmãos de Mópolis que tinha no cípedo? Fui. E tinha sotido o pai o meu pai e o pai o xídeo que pôsiam E aí em cima do 2º, não me diz nada para que eu me arreço. E não devemos fazer isso para fazer isso. Nós fazemos o autoconhecimento. Nós fazemos o autoconhecimento. E assim, você acreditou para a nova década? Do A. Nicolau, eu vou virar superlíquo. Do A. Nicolau, o Alis, vai virar de novo, vai ser um tremendo tremendo. Tremendo. O que você disse? para a resposta não temos nada a senhora a senhora Marúpa é o problema a senhora Marúpa não vou dizer que o problema é a senhora Marúpa a senhora Marúpa a senhora Marúpa só estivemos um modelo e isso é uma forma e isso é um problema e isso é um problema e você não sabe e você não sabe e você não sabe Para o problema, existe também a liga. É assim, é assim. A caimena, a cria Marruba, agora caimena se exa aggica, não vamos dar para o problema da cria Marruba. Não está, não está, não está nos sentimento com a cria Marruba. É. Eu, eu, estou dizendo, eu, 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 fado, que eu quero dar as três companhias das polis, no domínio do cipéculo. Você vai dar a cipéria? Vai dar a cipéria? Você vai dar a cipéria? Não, não vai dar a cipéria para não dar a cipéria? Não, não vai dar a cipéria? E aí nós fizemos que fazer um bom dia nós fazemos um bom dia e no finalzinho nós fazemos um bom dia e tem um bom dia vizinhos nós fazemos não temos algum problema já não temos algum problema nós temos um pouco vocês não temos algum problema em mente o pai não temos nenhum problema você pode chegar E aí A contemporânea é que nós não fazemos para parar o Panaizenai O mesmo que o Panaizenai é muito mais Como fala para o Panaizenais Nós não nos interessemos para desluxar um campeonato É que o Alegre não nos interessa A luz é muito bem Eu, 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 ele a falar Eu, pessoalmente, não queroöhçar o Artigo A Para sair em 10 anos Na Europa League E para ver o Europa League E, a gente, não fazesse cada ano 10 mil mil euros Mas pode fazer essa a toda a parada do Arre O que não é o senhor que dá para dar para o tempo Por que eu estou falando, então, eu tenho, então, essas as a fata partas Vocês, vocês caememem, ouaram Sejam todos os artigos do O 5 em R$. Talando em R$. E o que eu chamo agora? É muito bom agora. Agppe Spilbão é supér tedious para o áreas mas os Brasiliãus. É agora Brasiliãus, 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 Irspanus, Irspanus, Argincínous, 人民, não é de ninguém. Nós não temos problema com os outros. Nós não temos problema com os outros. Nós não problemas. Nós não temos problema com a exothera. Mas todos os mais, nos PAI, não importa. E aí Do ano com quem vai fazer? Do dia barry setter back? Não sei agora. O que disse o senhor Lucas Arianos, que a vida é um ciclo e virou, parece que no Iraclí. Você tem que estar aqui. 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 Você tem que estar aqui por 15 ou 20 anos. Só que você tem que estar aqui. O Bochmann, tem que estar aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Martha! Vamos lá. What is Martha? Vamos lá! Vamos lá, Martha! Tem uma hora de ver que você que vem. Quer dizer que você que vem... E nós, pelo menos, o Pauk não nos o faz. Sôs verdade? Eh, bem. Eu, por isso, eu vou ver que você que não me falasse. Eu vá para para o Pauk e pensei para Đ resgatar a minha vida. Cora do favor. Porque começou por stehen menos de deziezis. Eu não... Bebora agora. Sim, isso se lembra. Sim, sim. Sim, sim, sim. Vees, tipo, passam bem bom a gente. Tá loose. Você é o Pochum, bada pra cá, é o cara para lá. Você é o Pochum, ropa pra cá. Você vai pra cá. Não quer dizer muito, os trago para cá na tua equipe, para a equipe de� ter a equipe da equipe da equipe? Aí mas a equipe está na equipe. Aí é o Pochum, pão para cá, pé para cá. Tô fez com a equipe da equipe e do Panyónio, e da equipe da equipe? O que você fez isso? E aí 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 E aí